Olá, peço a atenção de todos para um comunicado importante. A partir do dia 29, a próxima segunda-feira, nós estaremos entrando na terceira fase deste plano de restrições para combater a Covid-19 e vamos ter algumas flexibilizações. Os supermercados, os bancos e as lotéricas poderão prestar atendimento ao público com restrições, limitação de pessoas, higiene e distanciamento. Até a próxima segunda-feira, os supermercados e hipermercados deverão aumentar o atendimento de retiradas e entregas para evitar o desabastecimento. As lotéricas e bancos reabrem para garantir o pagamento dos benefícios sociais que são pagos no final do mês. Outro ponto a destacar, os poços de combustíveis deverão atender os seus clientes das 8 da manhã às 6 da tarde. As demais atividades que estão restritas pelo lockdown continuam sendo proibidas até o dia 31 de março, a próxima quarta-feira. Duas informações importantes. O CEMAI suspendeu o corte de água temporariamente daquelas pessoas que não puderam pagar a conta de água. O nosso PROCON negociou com a CPFL a suspensão do corte de luz das pessoas de baixa renda durante um período de 90 dias. Aproveito para agradecer o apoio de toda a população que tem se esforçado para ficar em casa. Peço um pouco mais da sua paciência. O vírus continua circulando. Ele está mais agressivo e letal. O isolamento social é um instrumento que temos, que depende de cada um de nós. Vamos juntos combater esse vírus, um inimigo comum, um inimigo de todos nós. Por favor, use máscara. Muito obrigado.